A famosa e premiada Casa de Designs Michael Kors anuncia a chegada de suas primeiras fragrâncias após a nova aquisição pela Euro Itália, o principal negócio italiano de beleza de luxo. A nova dupla de fragrâncias chama-se simplesmente Michael Kors por Femme e Michael Kors por Homme. Eau de Parfum. As novas fragrâncias são uma homenagem à força, à sensualidade, à sofisticação personificando o espírito da mulher e do homem moderno. Michael Kors por Femme. A nova mistura floral foi criada para libertar a mulher confiante e aventureira que existe na mulher moderna. A fragrância feminina abre com uma explosão refrescante de tangerina suculenta e a doce audácia da groselha preta, contida pela pimenta rosa que adiciona uma dimensão floral picante à explosão inicial. O coração delicado e florido da fragrância usa jasmin, a flor característica da casa, junto com delicadas flores de rosa para uma vibração assumidamente feminina que é irresistível. A mistura senta numa base poderosa de almisca, pátio chulite roso e baunilha cremosa para encarnar verdadeiramente a mulher moderna e confiante. Michael Kors por Femme. A mistura aromática e masculina abre com uma explosão fougé com lavanda reforçada pelas raspas revitalizantes da bergamota e pelo toque picante de ervas da pimenta rosa. Quanto mais a mistura fica, mais ela revela uma forte vibração aquática usando acordes de ondas do mar com sálvia e gerânio para dar à composição um aspecto de colônia. A mistura masculina repousa na robustez do ambas cinzento misturado com o amadeirado do patchouli e do vetiver para uma base sólida, uma fragrância masculina totalmente poderosa. Sobre a estética das garrafas Michael Kors por homem e Michael Kors por Femme elas personificam o absoluto artesanato e luxo da marca pois vem em grandes erros de correntes acentuados elemento frequentemente utilizado pela marca em uma vertical, frasco retangular transparente em ouro brilhante para as mulheres e prata brilhante com tons de azul claro para os homens. A nova dupla de fragrâncias virá em três tamanhos 30ml, 50ml e 100ml O que eu sei até o momento é que a fragrância feminina contendo 100ml vai custar 125 euros Já a fragrância masculina com 100ml vai custar 119 euros